Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje é dia de arrumar a estante comigo. Quando eu comentei no último recebidos que eu ia arrumar a minha estante pra entrada dos novos livros e tal, algumas pessoas, umas duas ou três no máximo, pediram pra eu gravar um vídeo arrumando a minha estante. Não sei se vai prestar, mas vamos tentar, ok? Eu vou começar essa organização tirando os livros que eu não quero mais na estante e aí depois eu vou começar a arrumação de fato. Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês como é que acontece essa retirada de livros da estante. Então gente, ela já tá meio abarrotada, vocês podem ver que tem algumas coisas que estão por cima dos livros, o que eu não gosto, mas não tô tendo mais jeito. E eu vou começar tirando alguns dos livros que eu já li, mas que não me impactaram tanto, ou até mesmo aqueles livros que estão parados na minha estante, por exemplo, há mais de um ano e que eu sei que não combina mais comigo. Então não faz sentido ficar aqui, né? Música Música E gente, o saldo final foi esse aqui. Vou tirar todos esses livros da minha estante. Alguns eu gostei muito na época que eu li, por exemplo, O Céu Está em Todo Lugar, que inclusive tem uma edição maravilhosa. Olha isso. Mas é o tipo de livro que eu não vou reler e que eu não encosto nele há meses, anos talvez. Caderninho de Dash Lili é um livro super fofinho de Natal, mas que também não é minha vibe mais. Aí tem mais alguns aqui, ó. Livros assim que eu achei que eu queria ler um dia e não rolou. Livros que eu já li, mas que agora zero vontade de reler ou de ter na estante. Então são esses aqui que estão indo embora e dando espaço para os livros novos. E a minha intenção aqui é a seguinte. Eu quero manter a parte de romance de época, manter a parte de Jan Olsen e de Harry Potter, mas eu quero fazer uma parte só para os meus thrillers, colocar todos juntos. Quero fazer uma também para os meus chiquilites, uma para os meus romances com pegada mais feminista, meus romances nigerianos que puxam para esse lado, as distopias, enfim. E eu vou tentar organizar isso aqui. Eu não sei se eu vou ter muito espaço. E eu também não vou tirar tudo da estante hoje, porque não é muito trabalho. E quando eu realmente tiro tudo da estante, eu preciso de uma ajuda. E hoje o Daniel está ocupado, então não tem como alguém me ajudar, entendeu? E uma dica para limpar a estante é sempre ter dois paninhos. Um seco e um úmido. Porque aí você tira os livros da prateleira que você quer limpar, você passa o pano úmido, você folheia os livros daquela prateleira, e depois você vai colocando no lugar. Depois você dá uma passadinha no pano seco de novo, para ver se não ficou de um resquício da água. E vai colocando no lugar. Outra dica para quem não tem esse hábito de tirar os livros sempre do lugar, é ligar um ventilador virado para a estante. Claro que você tira os enfeites, né, porque senão vai cair tudo. Mas ele dá uma circulada de ar na estante. Eu não gosto de deixar nada em plástico, então eu sempre tenho que estar limpando. Tchau. 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 sei direito como que eu vou fazer ainda pra encaixar isso tudo, mas fé no pai que sai, né gente? Vou mostrando pra vocês. Então gente, morta estou, acabei a primeira parte vou mostrar pra vocês como é que ficou mas temos um problema, um problema muito sério quer ver qual que é o problema muito sério? Olha isso aqui vocês vão ver nesses livros todos aqui em cima mas esses aqui então, eu vou ter que arranjar um jeito de encaixá-los no estante, porque ó o estante está toda lindinha é até estranho ver sem flanco, né gente? ó toda arrumadinha tento deixar do melhor jeito possível eu vou mostrar enquanto está sem flanco pra ficar mais fácil aqui eu coloquei meus thrillers todos que eu tenho aqui em casa aí como acabaram os thrillers eu coloquei os livros da Colin Hoover todos aqui e o do Jay Asher que eu só tinha dois aí aqui continuou minha coleção de Crepúsculo de Stephen Mayer, aí tem alguns da Intrínseca e Jojo Moyes e mais alguns da Intrínseca aqui como sempre todos os romances de época né? você já conhece essa partezinha e os romances de época agora completaram essa parte de baixo também aqui tem todos os livros da Jane Austen e histórias inspiradas nas histórias da Jane Austen ali em cima ficaram todos os meus livros da Mac Cabot que eu não passei pra frente Rick Riordan, Daniel Handler, Barra Lemon Snicked, né? e a minha trilogia de Jocos Vorazes aí aqui eu coloquei alguns chicletes e meus livros sobre casamentos, né? séries com casamentos que eu amo esse aqui ainda faltam dois, né? das Noivas da Semana aqui alguns contos de fadas e uns livros diferentes Harry Potter, sempre Harry Potter alguns clássicos que ficou misturado, não deu pra eu deixar tudo junto Sophie Kinsella e mais alguns livros variados também aqui são livros com temáticas feministas livros com empoderamento com culturas onde o machismo exacerbado e tal tipo na Nigéria aí tem alguns livros ali, alguns romances nigerianos algumas distopias Christian Hannah, O Plender e Minha Saga dos Tigres, mas alguns da Intrínseca alguns livros da Darkseid Meu Box de Sherlock Stephen King e aqui embaixo, né, gente? aquele famigerado, tudo misturado porque já não temos espaço e o que eu não consegui encaixar olha ali e ali eu vou ver onde eu enfio porque vamos ter que dar um jeito, né? deixa eu começar porque deixa eu estou atrasada e aí A CIDADE NO BRASIL E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar, de ver como eu organizo a minha estante, como que eu faço pra encaixar tudo mesmo com tanto livro e pouco espaço. E, enfim, adorei compartilhar esse momento com vocês e espero que vocês gostem também. Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais dois vídeos, talvez vocês gostem, então vale a pena dar aquela conferida. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscreverem no canal e te indicarem pros amigos que isso ajuda muito no crescimento do canal, ok? Beijos e até o próximo vídeo.